Não quero mais saber de você Por favor não me preocupe mais Já pensei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar de você Pra ver aqui no dia te amei E só por você foi e foi Coraças e outras faixas Vou me dar e esquecer de você Se um dia você desculpe O que é o amor? Sem sofrer, sem sofrer Se chorar, eu queria estar Ao meu lado, só pra te falar O que é o bem a gente amar sem ser amado Se um dia você desculpe O que é o amor? Se sofrer, sem sofrer, sem sofrer Se chorar, se achar, eu queria estar Ao meu lado, só pra te falar O ego e a gente amar sem ser amado Se chorar, sem sofrer, sem sofrer, sem sofrer Se chorar, sem sofrer, sem sofrer Se chorar, sem sofrer, sem sofrer, sem sofrer, sem sofrer, sem sofrer Se chorar, sem sofrer, sem sofrer Muitos anos sem sofrer, sem sofrer, sem sofrer Não me reconhecer, me aproximei E cantei uma canção que você gostou